Olá pessoal, meu nome é Graziella Medeiros Guadagnini, eu sou professora de arte da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Gostaria de dar boas-vindas ao curso, à nossa matéria de arte africana e afro-brasileira. A minha graduação é em artes visuais pela Universidade Federal de Goiás, minha pós-graduação em fotografia pela Universidade de Araraquara e possuo mestrado em educação pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro. Bem, na nossa matéria de arte africana e afro-brasileira, haverá uma divisão de vários módulos, tentando priorizar sempre uma leitura complexa a respeito de como que vocês, alunos de licenciatura, podem utilizar isso em sala de aula, ok? A nossa percepção complexa é sempre baseada no autor Edgar Morin e espero que vocês tenham uma ótima aventura durante a matéria. Legenda Adriana Zanotto